Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao QA Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai evoluir um pouco o que a gente aprendeu de alias, de perfil no terminal e vamos fazer como é que eu posso ter esse conteúdo versionado. Eu não quero que todos os meus alias eu tenha um trabalho arretado de ter meus alias, de configurar minha máquina, meu terminal e aí agora quando eu tenho um novo computador ou é o computador do trabalho e eu quero levar a configuração para o computador do escritório, da minha casa ou eu vou reinstalar o sistema operacional, eu vou ter que fazer backup. Não, você pode versionar aquilo e aí você, com aquilo versionado, você pode compartilhar com qualquer máquina que você precise que seja compartilhado, tá bom? Se você tem diferentes sistemas operacionais também, você tem um Mac, um Ubuntu ou vários Linux por algum motivo, Windows também, você pode compartilhar tudo isso. Então, vamos lá? Então, se você não viu os vídeos ainda de como esses comandos básicos, do que é que eu estou falando de perfil, de alias, eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir e se subscreve para que você possa continuar acompanhando o conteúdo desse canal, tá bom? Então, vamos lá? Eu tenho aqui um terminal bash simples e lembrando que a gente tem, eu tenho alguns profiles, alguns alias, eu vou dar um cat, que é imprimir aquele conteúdo do arquivo no terminal e eu vou dar o cat do arquivo, eu dei o comando home porque eu não estou no home, mas uma vez que eu passe todo o caminho do arquivo, eu não preciso entrar naquele arquivo, naquela pasta, naquele diretório, contanto que eu dê todo o caminho, eu tenho aqui alguns alias, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é como é que eu posso carregar esses alias de um outro arquivo. Esses alias estão lá no meu próprio bash RC, mas se eu quero que isso seja versionado, eu tenho que ter isso numa pasta conta, pra eu poder colocar isso num GitHub ou em qualquer outro canto, e eu não quero versionar meu home todo, não faz sentido eu versionar meu home. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou criar uma pasta chamada, e é um comando mkdir, que a gente já aprendeu, terminal profile, que é o meu perfil do terminal, e eu digitei errado, então vou renomear terminal profile para terminal profile, beleza? Então agora eu tenho terminal profile, não tem nada, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo do meu bash RC e copiar pra aqui dentro, tá bom? Então a gente aprendeu um comando no vídeo passado, que é cp, então o que é que eu deixo limpar aqui, eu vou fazer cp do meu bash RC pra a pasta que eu tô, e aí eu digo a pasta que eu tô colocando ponto, então é copiar o bash RC que está no meu home para onde eu estou, que é o ponto, beleza? Esse é um arquivo oculto, porque ele tem ponto, então eu preciso usar o ls-la ou o nosso atalho la, certo? Então eu não quero que esse arquivo seja um ponto, não faz sentido eu guardar esse arquivo como um ponto aqui, porque ele não é no meu home, ele não precisa ser oculto, então eu vou renomear ele para, lembra de usar o tab pra completar, pra um caminho chamado, um nome chamado aliases, porque aqui estão todos os meus aliases, então se eu boto aqui aliases, imprimo, ele tá aqui meus aliases, beleza? E agora eu quero fazer o que? Eu quero com que eu coloque, faça com que o bash RC carregue esse arquivo, então eu vou editar o bash RC, certo? Eu vou pegar o caminho desse arquivo, que eu tenho que dizer para ele onde é que está esse arquivo, e eu vou usar o pwd para copiar esse caminho aqui, e eu vou editar o meu bash RC, então eu vou usar o viagem, simplesmente porque é uma edição muito simples, não preciso carregar uma aplicação externa, tá bom? Então eu vou deletar, vou salvar, vou sair e voltar para o meu bash para forçar ele recarregar, e você vê aqui ó, eu não tenho mais meus comandos, aqui o IOPS, não tem mais nada aqui, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu terminal, para minha pasta, e eu vou recarregar o meu bash RC, vou editar ele de novo, você poderia usar qualquer editor de texto aqui, e eu vou usar um comando source, que foi o que a gente aprendeu, que eu forço aquele arquivo a ser relido, recarregado, tá bom? E aqui eu vou passar o caminho do meu aliases, passei o caminho todo do meu aliases, e eu vou tirar aqui o users Rafael Lima, porque esse aqui é o meu home, então faz sentido eu colocar a pasta, porque agora, qualquer máquina que eu tenha, vira o home, e ele vai conseguir carregar. Eu vou salvar esse arquivo, certo? Então, o meu bash RC vai ser carregado, quando eu carregar meu bash, meu bash RC vai ser carregado, e meu bash RC vai ler esse arquivo, e esse arquivo tá dizendo, e meu bash RC vai ler o bash RC, e no bash RC tem o... a instrução de carregar o arquivo aliases. Eu vou salvar, nenhum comando funciona aqui, eu vou sair do bash e voltar para o meu bash, agora eu tenho meus aliases aqui funcionando, eu entro no meu QA Ops, enfim, eu tenho todos os meus aliases funcionando aqui. Então, agora eu posso colocar esse... essa pasta termina terminal profile, eu posso criar aqui um repositório, tá bom? E aí eu versiono. Essa é uma forma, é mandar um arquivo do meu bash RC carregar um arquivo externo, beleza? E eu posso fazer isso, eu posso recarregar vários arquivos, eu posso ter várias configurações diferentes, aqui foi eles, eu posso ter um arquivo de funções, eu posso ter várias outras coisas, um arquivo de variáveis, então fica a seu critério como você quer fazer isso. Uma outra forma, que tem vários usos, vários usos dinâmicos, é criando um link simbólico. E o que é que é um link simbólico? É um link para uma pasta ou um arquivo. Então, uma vez que eu tenho esse link, ele faz referência a um arquivo ou uma outra pasta que está em outro canto. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar meu bash RC, rm.bashrc. Eu vou sair e executar de novo só para forçar ele, reexecutar, você vê que não tem nenhum atalho mais. Mas eu tenho aqui meus atalhos nesse meu, nesse meu, onde é que eu estou? Terminal Profile. Eu tenho os atalhos aqui, aliases, tá? Entrei no canto errado ali. Então, aliases está aqui. Agora, eu vou criar um link para o meu bash RC. Então, não faz sentido eu chamar ele de aliases, porque agora eu vou estar criando um link simbólico do meu bash RC como um todo. E meu bash RC é meu perfil, é meu profile. Então, eu vou chamar esse aliases de profile. Então, mv, aliases para profile. E agora, eu tenho o arquivo profile com esse conteúdo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse link simbólico. E o que é que é esse link simbólico? Se eu faço um manln, que é o comando que a gente vai aprender, ó. Make links. É um comando para criar links. E aí, a gente vai usar a opção traço S, que é create a symbolic link. Criar um link simbólico. E outra coisa que eu esqueci de mostrar é que aqui, ó, é o comando, as instruções extras, as opções. Aqui é o arquivo source, o arquivo original é a fonte. E aqui é o alvo, né? Então, o arquivo original é o arquivo que contém o conteúdo. E o alvo é o arquivo em que você irá criar o link. Esse arquivo será o seu link. Tá bom? Então, um detalhe aqui, a gente vai criar agora. Eu tenho um... O ll não funciona. Eu vou fazer um ln-s para criar o link simbólico. Eu passo o source, a fonte, que é profile, só que eu tenho que dizer o caminho todo dele. Então, esse meu profile, ele está no home, barra document, barra code, barra QAOps, barra personal, barra code, barra QAOps, terminal profile, profile. Isso é a fonte. E eu quero que ele crie um bash-rc. Então, eu vou dar o caminho e o bash-rc tem que estar no meu home. Então, eu vou fazer um kill e o caminho do bash-rc. Então, esse link simbólico, ele vai ter um outro nome. Ele não precisa ter o mesmo nome do arquivo original. Dei um enter. Se eu fizer um ls, aqui não mudou nada. Mas, se eu fizer um ls menos la no meu home, tem que ser o la porque o arquivo que a gente criou é um arquivo oculto, é .bash-rc. A gente vai catar aqui o bash-rc. O bash-rc, ele é um link para esse caminho. Esse arquivo está apontando para esse caminho aqui. Que foi o caminho que a gente definiu. Então, agora eu tenho um link simbólico. Você vê que no meu terminal eu tenho vários outros links simbólicos. Tá bom? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um source. Eu vou sair e voltar do bash. Nem preciso fazer um source. Agora, eu já tenho os meus atalhos. Meus atalhos todos estão aqui que a gente criou. O ls, o la, o ll, o la. Enfim. Então, eu já tenho todos os meus atalhos aqui. Perfeito? Ótimo. E aí, eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui. Então, eu vou abrir aqui essa pasta com um editor chamado Visual Studio. E aqui ele tem o meu profile. Eu tenho esse profile aqui. Que é os alias que a gente já tinha. E é onde ele está sendo carregado. Então, eu vou criar um novo alias. E eu vou dizer aqui show profile. E basicamente esse alias vai fazer o que? Cat. Home. Barra. Ponto bash.rc Então, é basicamente que eu criei um alias para imprimir o conteúdo do meu bash.rc Às vezes eu uso muito imprimir o que está no meu alias. Porque às vezes você tem tantos alias que você não usa com muita frequência. Que eu termino esquecendo. Então, às vezes eu gosto de só dar uma refrescada nos alias que eu tenho. E aí eu tenho esse atalho que é para mostrar os meus alias. Então, eu criei esse alias no meu profile. Eu vou lá no meu home. Eu estou agora no meu home. E eu vou fazer um cat no meu bash.rc. E você vê que esse show profile já está lá. Então, porque ele é um link simbólico. Perfeito? Então, se eu saio e volto, esse show profile já mostra o que eu criei. Então, isso é um dos usos de você ter um link simbólico. Agora, eu posso ir lá no meu QA Ops. No meu terminal profile. E da mesma forma, da outra forma que eu fiz, eu posso agora ter isso versionado contanto que eu criei esse link simbólico. A única coisa da outra forma, o que eu teria que fazer no novo computador? Eu teria que abrir o bash.rc e colocar a instrução de fazer o source para essa pasta. Para esse arquivo, na verdade. E nessa solução agora, com o link simbólico, eu teria que no novo computador, basicamente, criar um link simbólico para esse arquivo. Um link simbólico eu posso criar para um arquivo ou para uma pasta. Eu não vou mostrar para uma pasta, porque eu vou mostrar isso na frente, como é que você pode fazer para uma pasta e que uso eu dou para ter um link simbólico para uma pasta. Uma outra forma que eu vou mostrar aqui, o uso do link simbólico, é quando você tem vários arquivos binários. Então, você tem vários executáveis, vários binários no seu computador, por algum motivo, e você tem uma aplicação apontando para eles. Então, como é que você pode navegar? Você pode editar a aplicação e alterar para qual link simbólico você quer, mas para qual binário você quer, sua aplicação ou alguma coisa que você tem no terminal depende de algo externo. E você pode ter um link simbólico para não ter que estar o tempo todo alterando isso no seu sistema. Então, eu tenho aqui uma pasta chamada link simbólico, simbólico link. que tem duas aplicações, dois arquivos jar, são duas aplicações java. Então, eu executo colocando java-jar, e eu dou a aplicação, e ele vai executar, que é hello world, olá mundo, aplicação 1, application 1. E o outro jar é hello world, application 2. Então, olá mundo, aplicação 2. Então, basicamente, é só isso que esse jar faz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um link simbólico para isso, para uma delas. Eu vou dar aqui o comando ln-s, application 1.jar, e o nome do link, o application é a fonte, e o nome do link vai ser aplicação.jar. Então, agora eu vou fazer um ll, e agora eu tenho uma aplicação apontando para o application 1.jar, certo? Então, agora quando eu faço java-jar, eu posso apontar para o meu aplicação .jar, executo, e agora ele vai executar o application 1, porque justamente ele está apontando para o application 1. vem uma nova versão, vem a versão 2. Ao invés de alterar no meu sistema que usa esse link simbólico, eu venho aqui e altero o link simbólico. Então, eu faço ln-s, e agora eu aponto para a versão 2 da minha aplicação, e aponto para o meu link simbólico. Ele vai dizer que esse link já existe. Então, eu posso deletar e criar, ou eu passo uma outra instrução aqui, que é a f, que é fosse, fosse, recriar. Então, quando eu dou um ll, e ele agora, a aplicação agora aponta para o application 2. Então, java-jar, aplicação. E agora, application 2, porque o meu link simbólico está apontando para o application 2. Então, se eu tiver um 3, eu só venho aqui e aponto para o application, é só alterar o link simbólico. Aí, vamos dizer que esse application 2 está com um problema. Em vez de eu ter que alterar na minha aplicação, eu venho aqui nesse link simbólico, e altero o meu link simbólico de volta para o application 1. Então, é uma forma de você mudar o comportamento de algo, sem necessariamente mudar esse algo. Contanto que qualquer coisa que você tenha no seu computador esteja apontando para o link simbólico, basta que você mude para onde esse link simbólico está apontando, e você não teria que fazer mais nada, a não ser recriar o link simbólico. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que você pode ver logs, como é que você pode reexecutar o mesmo comando várias e várias vezes de uma forma automática, e vamos criar a nossa primeira aplicação Shell. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, e se você gostou, dá o thumbs up, e muito obrigado por ter assistido.